Olha só, um americano de Nova York comprou 10 dólares de uma criptomoeda e depois entrou na justiça exigindo indenização de 122 milhões de dólares. Vamos entender esse assunto aqui, esse assunto realmente é bem preocupante. Essa notícia foi sugerida por Marcos, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Pois bem, olha que coisa, coisa estranha, né? O cara botou 10 dólares numa moeda de DeFi, chamada Pool Together. O que é essa Pool Together? Ela é uma DeFi, uma Decentralized Finance, é um algoritmo escrito puramente na rede lá do Ethereum, então não tem pessoas gerenciando o algoritmo, o algoritmo roda sozinho e coisa e tal, e ele gera lucro ao aplicar o montante que foi investido nele, então todas as pessoas, um monte de gente comprou lá a moeda da Pool DeFi, desculpa, da Pool Together, e aí então ele tem um capital que ele fica investindo em outras coisas, e quando ele tem o rendimento desse capital, é um rendimento muito alto. Mas ao invés de ele dar um pouquinho de rendimento pra cada pessoa que botou o dinheiro ali, ele sorteia uma pessoa e essa pessoa ganha uma bolada nisso daí. Então é uma espécie de loteria que você participa, você bota um dinheiro na loteria junto com um monte de outras pessoas, esse dinheiro é investido e o lucro desse investimento é sorteado entre uma das pessoas que faz parte do Pool. Essa é a ideia, tem um monte de projeto DeFi desse jeito, não é o único, tem vários desse tipo aí, mas aqui a gente começa a entrar no problema que está por trás dessa história toda. O que acontece? Existe uma lei no estado de Nova York que diz que toda loteria no estado precisa ser regulamentada, então você não pode oferecer uma loteria no estado de Nova York sem regulamentar ela, sem ter licença do estado. Vocês sabem, Nova York sempre foi um comunistão também lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também a gente não está muito diferente, você não pode oferecer uma loteria sem ter registro aí em algum lugar. E qual que é o problema disso daí? O cara comprou a loteria, comprou moeda pela internet, mas alegou, olha só, eu estou em Nova York e eu comprei a moeda, então no final das contas eu participei dessa loteria. Então essa loteria é ilegítima. E mais do que isso, essa lei lá de Nova York, é lógico, foi uma coisa feita lá pra outros tempos, né, pra outra época, dizia o seguinte, todo mundo que comprar um bilhete por uma loteria inválida tem o direito de processar essa loteria exigindo o valor de todos os bilhetes que foram vendidos por essa loteria. Lógico, isso daí era uma forma de lá atrás incentivar as pessoas a denunciarem loterias ilegítimas, né, imagina aplicando isso ao jogo do bicho aqui no Brasil, se você for na justiça contra o jogo do bicho, você vai receber não só o seu dinheiro, o seu bilhete de volta, mas de todo mundo que participou da loteria, você tem direito a ele também, né. Incentiva bastante a pessoa a denunciar esse tipo de esquema. E foi exatamente o que o cara fez. Ele pegou uma lei de 1600 de lavar pedrinha e aplicou essa lei ao protocolo DeFi. Em tese, ele tem uma chance realmente de ganhar esse processo, tá. Esse processo foi iniciado, não há, não sabemos o resultado dele ainda, mas como eu disse, né, a lei tá aí, de fato, ele participou de uma loteria em Nova York, uma loteria que não é regulamentada pelo Estado, e ele tem o direito de denunciar isso daí e exigir o valor de todo mundo que entrou na loteria, que é exatamente o pool total da moeda, que, né, são 122 milhões de dólares, né. Então, esse cara que fez isso, que entrou com essa ação, ele é advogado da senadora Elizabeth Warren, que é uma esquerdista conhecida lá nos Estados Unidos, foi presidente da Câmara lá durante muito tempo, ela é uma, não gosta de criptomoedas, ela é contrária a criptomoedas, então tudo leva a crer que essa ação aí é justamente o grande objetivo disso daí, muito mais do que ganhar 122 milhões de dólares, lógico, todo mundo gosta disso, mas lembra, lá nos Estados Unidos, esse negócio de justiça é muito caro. Esse cara botou uma grana pra fazer essa ação aí, tá, não é barato isso. Então, tudo indica que é muito mais uma operação pra tentar, de novo, controlar as criptomoedas por via legal, né. A gente falou sobre isso no Bitcoin outro dia, eu fiz um vídeo aí explicando aquele caso daquelas ações, daquela Tulip Trust, lá das Ilhas Seychelles, que tava querendo responsabilizar os desenvolvedores do Bitcoin como se fossem donos do Bitcoin. E eu falei que tem pouca chance disso dar certo, disso realmente ir a alguma coisa, mas é sem dúvida alguma, é um problema esse tipo de judicialização. Então, existe um risco do Estado estabelecer realmente um precedente muito perigoso aí, né, porque se o Estado define que, é, então o desenvolvedor é o dono do Bitcoin, então os caras têm que indenizar os Bitcoins que foram perdidos por essa pessoa, isso gera um precedente terrível, ninguém mais vai querer ser desenvolvedor do Bitcoin, né. Não tem problema, o Bitcoin não acaba, provavelmente ele vai começar a ser desenvolvido de forma anônima, não mais de forma pública, como é hoje, mas certamente isso gera um problema para o Bitcoin. E aqui, a gente vê um outro problema, é o que eu falo pra vocês, né, o Bitcoin, ele ainda é bastante descentralizado, ele é mais descentralizado de todas, Então, por isso aquela ação lá tem pouca chance de dar certo. Essa daqui, DeFi, embora se chame Decentralized Finance, se você olhar todos esses algoritmos que tem por aí, tem uma equipe por trás, tem uma empresa por trás. E nesse caso, particularmente da Pull Together, existe uma empresa chamada Pull Together Incorporated, em Delaware. Pull Together Inc., uma corporação de Delaware que está por trás dessa moeda. Então, ou seja, isso não é descentralizado, gente. Alguma coisa até descentralizado no nome, não quer dizer que seja descentralizado. Ou seja, é o que eu falo do Ethereum mesmo. O Ethereum também é uma moeda centralizada. Tem quem mande na Ethereum, né. O famoso print que tem por aí do Vitalik Buterin falando, não, para a transação aí. Como é que alguém fala para a transação aí pra uma moeda, pô? Se alguém pode falar isso, a moeda tem dono, pô. Então, enfim, o que aconteceu nesse negócio aqui é isso, né. Eles estão explorando e isso daqui é uma chance maior de dar certo. Eu não sei, o processo ainda vai rolar. Certamente eles vão tentar se defender nisso daí. Mas repara como que aqui é muito mais fácil. Aqui eles processaram a empresa. Olha só, tem uma empresa que gere a moeda lá do Pull Together. E dessa forma, a grande maioria das iniciativas DeFi são todas assim. É tudo uma empresa por trás. Então, não é descentralizada no final das contas, né. O algoritmo pode até ser, mas a empresa em si, a iniciativa em si, não é. E lembra, se o governo mandar essas empresas assim, o cara vai ter que obedecer e vai ter que mudar o algoritmo. E daí, pronto, não tem que cobrar imposto nesse negócio aí. Não tem o que o cara fazer. Vai ter que botar alguma forma de cobrar imposto ali. Então, é aquilo que eu falo. Eu acho que o DeFi é uma ideia excelente. E esse DeFi que existe hoje, em cima da plataforma Ethereum, é uma coisa ótima. Por quê? Porque está servindo como um laboratório de testes para o DeFi de verdade, que vai vir com uma segunda camada do Bitcoin. Esse sim, eu apostaria minhas fichas. Por quê? Porque parte de uma plataforma, de fato, descentralizada. Vai demorar. Vai demorar, porque no Bitcoin tudo demora, justamente por ser descentralizado. Mas a gente já vai aprendendo as coisas aqui com o DeFi que está ocorrendo aí na Ethereum. Veja, eu não estou dizendo com isso que você não consiga ganhar dinheiro com a Ethereum, ou não consiga ganhar dinheiro com a DeFi. Eu acho ótimo, acho excelente. Dá para investir. Aqui é investimento mesmo, porque você está botando dinheiro em alguma coisa, que deve render juros, que deve render lucro. Então, dá para investir nisso daqui, se você acha interessante. Agora, numa visão de futuro, lá na frente, eu vejo muito mais solidez, muito mais capacidade de um DeFi baseado no Bitcoin do que qualquer outra coisa. Qualquer outra moeda não vai ter uma fração da descentralização do Bitcoin. E esse pull together, meu amigo, vamos ver como é que vai ser a coisa, mas, sem dúvida alguma, é um problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.